Bom, pessoal, boa tarde a todos e a todas. Nós estamos dando início ao segundo dia da rodada do evento, o impacto da Covid-19 nos territórios indígenas da região norte do Ceará. Eu sou a professora Lisângela Souza, do IFCE e do NEABI, Campos de Acaraú. Estarei responsável pela mediação desse evento, que tem na sua organização os NEABI's da região norte, certo? Em parceria, os NEABI's de Acaraú, Camusim e Tapipoca, Sobral e Tianguá, em parceria com a Universidade Vale do Acaraú, a Uva, e com a Escola Indígena Tremembé José Cabral de Souza. O tema da nossa mesa redonda de hoje é o contexto histórico da população indígena da região norte do Ceará. Estarão debatendo com a gente os seguintes participantes. O professor Daniel de Sá, graduado em História pela Universidade Estadual Vale do Acaraú, com mestrado em História do Brasil pela Universidade Federal do Piauí. Ele que também é professor da Rede Pública Estadual na Escola Tancredo Nunes de Menezes, no município de Tianguá, Ceará. Professor, seja muito bem-vindo. Também estará conosco o professor Luiz Marcos Gomes do Nascimento. Ele que é professor de Pedagogia e História, tem pós-graduação em Docência e Gestão e Supervisão Escolar. É liderança e presidente da Associação Indígena Tapuia Cariri, vice-presidente do Conselho de Saúde Indígena Aruá, conselheiro dos Conselhos Municipais de Assistência Social, Conselho de Segurança Alimentar, vice-presidente do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente. Também está conosco a cacique Erbeni Rosa Veríssimo. Ela que é conhecida como Erbeni Tremembé, certo? Ela é liderança da aldeia Buriti, terra indígena Tremembé, de Barra, no Undaú, Itapipoca, Ceará. Teremos um quarto representante que não iniciará nesse momento conosco, pois está participando de um outro evento. Mas eu já vou fazer a sua prévia apresentação. José Itamar Teixeira Barbosa, ele que é representante da comunidade indígena, córrego João Pereira, tem formação em Política Nacional de Gestão Territorial de Terras Indígenas, é professor de História Tremembé, na Escola Indígena, Tremembé Rosa Suzana da Rocha. Esse evento, ele tem como objetivo contextualizar o momento histórico dos povos indígenas, em meio a essa situação da Covid, trazendo toda essa contextualização. E para abrirmos essa mesa redonda, eu convido o professor Daniel Sá, para trazer para nós, compartilhar o seu conhecimento a respeito dessa temática, desse panorama, nesse momento em que nós nos encontramos. Professor, a fala está com o senhor. Tá, obrigado pelo convite, quero agradecer, né, pelo convite, e dizer que a minha fala aqui está relacionada... O seu conhecimento a respeito dessa temática, desse panorama, nesse momento em que nós nos encontramos. Professor, a fala está com o senhor. Tá, eu quero... Tá, vamos aí. Obrigado. Eu quero agradecer, né, ao FCEC, Tchenguá, pela oportunidade, né, de participar aqui do evento. E, assim, falar sobre as comunidades indígenas, no caso, até que eu, assim, propriamente sobre o momento, né, eu não tenho muito conhecimento. O que eu tenho, até a proposta, é falar sobre o pouco da história da questão indígena no Ceará, né, na região aqui da Ibiapaba e os arredores. Bom, primeiramente, eu quero falar do meu envolvimento, né, com a questão relacionada à minha pesquisa acadêmica, né, sobre a Ibiapaba, né, sobre a atuação das comunidades ibiapabanas, nas suas origens aí, do início, né, da ocupação europeia. E aí, eu quero dizer que, inicialmente, né, a região, né, do Ceará e da Ibiapaba, né, tínhamos muitas comunidades indígenas que tiveram o primeiro contato com os europeus a partir, né, já do século XVII, né, e muitas tribos vieram do litoral da Bahia, justamente já, vamos dizer assim, fugindo, né, da ocupação dos europeus no litoral. Daí, nós temos aqui na região, né, da Ibiapaba e também nos arredores, muitas tribos como os tabajaras, os anassés, arairus, né, no caso, canides, né, aqui nos arredores, temembes, né, e, no caso, essas tribos, né, xelôs, né, genipapos, e aí tem, né, aqui em São Benedito, né, os tapuias e cariri, né, e é interessante fazer essa divisão, né, que é uma divisão que foi os portugueses que fizeram de uma forma bem, vamos dizer, genérica, né, primeiro o nome índio é o nome genérico, depois foi dividido entre tapuias e tupis, né, como tupis, os índios da chamada língua geral, né, e os tapuias índios da língua travada e que eram, vamos dizer assim, na visão dos europeus arredios, né, ao contato, ao processo de colonização. É interessante pensar sobre a questão dos povos indígenas, até porque ontem foi discutido, né, sobre o representante da comunidade indígena falou do decreto, né, de extinção das comunidades indígenas do Ceará, é um decreto da Assembleia, né, no relatório de província de 1863. É interessante pensar que, no caso aqui, aí não fui eu, mas o professor Lígio Maia fez uma pesquisa muito interessante, recorrendo à cúria de Ocesana, aqui da Ibiapaba, em que ele encontrou, né, e eu também tive acesso posterior, de muitos registros de batismo e casamento, onde, mesmo com o decreto, né, mesmo com o decreto, dizendo que não existia mais indígena no Ceará, o registro de batismo constatava que batizava-se um índio, casava-se um índio, batizava-se um índio, e nas minhas aulas, né, aqui, na escola aqui na Ibiapaba, se discute essa questão indígena, e quando os meninos perguntam, e aí eu falo, olha, a grande possibilidade da sua família ter uma herança indígena, né, por conta desses registros aí de batismo. E aí é interessante também pensar isso em outras, em outras dioceses, né, alargar esse campo de pesquisa nos arquivos de batismo e de casamento do século XIX, né, e verificar essa ancestralidade, essa história indígena, né, é um campo de pesquisa interessante. Outra coisa, né, que é interessante avaliar, do ponto de vista das comunidades indígenas, é a própria história, né, eu sou professor de história há 20 anos, eu até escrevi um texto falando esmaecer do índio na história do Brasil, então, os alunos, né, a comunidade vê, tem uma história dos índios no descobrimento, então, no período colonial, ali, fala-se sobre as comunidades indígenas, no descobrimento, depois os índios somem da história, e aí, em todo o processo de independência, do império, você não vê mais história dos índios, então, depois, os índios só aparecem nos conflitos de terra mais recentes, então, o aluno que entra no fundamental, ele vê no início do fundamental e no final do fundamental sobre as comunidades indígenas. Também, quem entra no ensino médio, vê um pouco da história dos índios ali no segundo ano e no final do terceiro, né, então, é interessante sobre essa questão do silenciamento da história das comunidades indígenas na história do país, né, eu acho uma questão que deve ser mais discutida e pensar na participação dos índios nos processos, nos fatos históricos do Brasil, como o processo de independência, você tem, por exemplo, a balaiada, que é um conflito que teve na regência, teve a participação de índios do Ceará, né, aqui da Ibiapaba, e pouco tem registro nesses acontecimentos. É interessante ver isso. Sobre a questão indígena, também, outro detalhe, que até foi levantado pelo representante indígena ontem, e que a gente vê constantemente essa interrogação, que é, ah, mas... E eu levei, né, já alunos, já algumas vezes, para a comunidade Itapuia-Careirinha, em São Benedito, aqui próximo, né, até um diálogo com a Andréia, eu que trabalhei na CED, acompanhei um pouco a criação da escola indígena lá, e quando eu levei os alunos, então, existe no imaginário aquele índio lá do período colonial, então, com o ensino de história, os livros e o debate historiográfico sobre os índios, ainda permanece com aquele índio lá do século do período colonial e aquele índio do José Lencar, aquela coisa alencarina, então, o imaginário, no geral, é o índio, ah, como é que é índio se anda de carro, se tem celular, se tem computador, então, assim, aí é se discutir, que aqui na Ibiapaba, né, você tem a história aqui local, de que os índios aqui tiveram contato com índios que vieram de Pernambuco, né, devido à expulsão dos holandeses, desculpa, dos holandeses lá de Pernambuco, e os índios que chegaram aqui, segundo o relato do Padre Antônio Vieira, esses índios traziam consigo papel, né, de Veneza, e sabiam, tinham leitura, e o Padre Antônio Vieira, ele faz um registro interessante, né, ele fala depois, que diz, olha, os índios da Ibiapaba, né, os índios que estão na Ibiapaba, lógico, em contato com os que vieram de Pernambuco, não só leem, mas têm entendimento daquilo que leem, então, eu, geralmente, eu falo, ora, se o índio, se os índios, lá no século XVII, tinham livros, foram para a Holanda, índio foi para Portugal, negociar, né, negociar as relações da sua tribo, da sua comunidade, como não pensar que índio hoje, em pleno século XXI, não possa ter, vamos dizer assim, uma vida em contato com as tecnologias, vamos dizer assim, existe hoje, de avanço até, para que ele possa lidar melhor, né, no mundo, nesse mundo que foi reconfigurado a partir da chegada dos europeus, então, é um detalhe interessante, pensar que havia, né, das comunidades indígenas, negociações, você tem registro, por exemplo, do Padre Betendorf, né, um jesuíta, que fala de que havia negociações dos índios aqui da região com os holandeses, então, as comunidades indígenas, elas tinham relações de negociação, de resistência, né, com franceses, com holandeses e com portugueses, também, entre elas, entre as comunidades indígenas, haviam negociações, haviam, também, divisões, haviam conflitos, também, entre as tribos, e também, vamos dizer assim, amizade entre as tribos. É bom falar, também, de uma coisa que é bem esquecida, que é a Guerra dos Bárbaros, né, até o nome é preconceituoso, então, no momento em que, na história do Brasil, os índios colocaram em xeque, né, o domínio português na região, o nome que fica na história é Guerra dos Bárbaros, né, então, fica o nome preconceituoso à resistência indígena aqui na região, vamos dizer assim, norte-nordeste, né, que envolveu tribos aí do Rio Grande do Norte, do Ceará, né, então, primeiramente, eu queria falar sobre essa missão, vamos dizer assim, essa ideia de que há muito a ser feito dentro da história das comunidades indígenas, né, e uma luta aí dentro do, da mudança do livro didático, do debate em torno do, vamos dizer assim, de colocar a história indígena mais presente na história da escola, na história do cotidiano das pessoas, para que só assim podemos, vamos dizer assim, minimizar ou acabar com o preconceito com as comunidades indígenas, ok? Outro detalhe, vai também aí, na minha fala, até portuei. Professor Daniel, deixa eu fazer uma colocação dentro do que você estava falando. Ano passado, aqui no IFC de Acaraú, através do NEAPI, nós organizamos um evento chamado Lembrança de Infância, onde nós trabalhamos a realidade das comunidades tradicionais, tanto indígenas, quanto quilombolas, e foi muito interessante essa sua fala, que ela vai de encontro ao que aconteceu. Em um auditório lotado, nós temos, nós temos, na realidade do IFC de Acaraú, uma aluna, que ela é da comunidade, de Vajota, Tremembez, aqui de Itarema. E eu, no caso, que estava comandando, puxando o evento, perguntei se os alunos reconheciam naquele auditório alguém índio, e eles se entreolharam e não identificavam, porque eles esperavam exatamente reconhecer, como você falou, um índio, como os livros de história, na geografia, ainda apresentam. e foi muito importante a fala da aluna naquele momento, ela mostrar a realidade de o que é, de como é a realidade indígena, e que o aluno, hoje, ele tem esse acesso à história verdadeira, contada por quem realmente é, e não pelos colonizadores desfazendo realmente a história. É só essa colocação que, nesse momento, eu achei pertinente colocar. Tá, então, assim, é interessante pensar também que, por exemplo, inscrições do Enem, né, então, tem aquele momento que você acompanha o aluno, e aí, você, o aluno tem que colocar lá como ele se identifica. Então, em uma região, como a Via Pava, onde os registros históricos falam de 5 mil índios, 6 mil índios, o reconhecimento aqui na região, né, em termos numérico de populações indígenas, de comunidades indígenas, é pequeno, né, é pequeno. Então, voltando aí à questão historiográfica, né, então, assim, é bom a gente pensar que a região, né, e aí você falou do Stemembes, né, que estão próximos, também a Via Pava, estão próximos aqui a região norte, né, dos Stemembes aí do litoral. É bom pensar enquanto relação histórica, né, que as comunidades indígenas, né, do norte do Ceará, elas, vamos dizer assim, elas têm uma presença, né, muito forte, né, no período colonial, né, de lidar com o colonizador, né, de relação com o colonizador, e que a grande pergunta também está relacionada a como, vamos dizer assim, como os índios, né, atuaram diante da presença dos europeus. Então, a gente tem que entender que a palavra índio ou as comunidades indígenas estão colocadas de forma genérica e que muitos índios negociaram, né, muitos índios tiveram, vamos dizer assim, que ficar em aldeamentos, né, e essa opção pelo aldeamento, no caso, Calcaia, Ibiapaba, também foi uma forma de, vamos dizer assim, de se colocar numa situação em que fora do aldeamento ele poderia ser escravizado, né, poderia haver a ser escravizado. Então, os aldeamentos, em certa medida, para algumas comunidades indígenas, teve um papel de, vamos dizer assim, um espaço em que eles tinham uma certa, né, proteção, né, isso não era total, os padres também queriam modificar o modo de vida indígena. E aí você tem reconfiguração do espaço, a significação, né, das comunidades e a mistura, né, o sincretismo religioso, cultural, entre, vamos dizer, costumes europeus e costumes indígenas. É interessante pensar que essa visão, né, de que a mistura, né, vamos dizer assim, de que a questão da mistura entre índios e populações brancas, né, vai desconfigurar o índio, né, então você tem isso. Então, o sumiço do registro, né, do termo índio, do batismo, né, e do casamento, e vai contribuir muito para, vamos dizer assim, uma visão do sumiço das comunidades indígenas no Ceará. E aí você tem um processo também de acaboclamento, né, o caboclo, né, essa ideia do caboclo que é um termo usado também, vamos dizer assim, tira o termo índio e vai o termo caboclo para designar esse indivíduo que, vamos dizer assim, possui uma nova identidade, negando, e muitas vezes, a identidade indígena, né, isso na historiografia é uma coisa a se discutir. Outra coisa é a própria história, né, das relações indígenas que você vê, por exemplo, né, na presença aqui na região, por exemplo, dos franceses, né, os franceses holandeses que aportavam muito ali em Jericoacoara, Jeri, Camusim, né, e dali, e eu, vamos dizer assim, negociando e ocupando a região, né, a região aqui norte do estado. Tem um aspecto, né, que é uma estratégia até dos jesuítas, né, que foi justamente a educação dos cuninhos, né, das crianças, para sim ir descredenciando o pajé, né, então foi uma estratégia aí dos jesuítas no sentido de alcançar mais êxito na transformação do modo de vida das comunidades indígenas, ok? e que, vamos dizer assim, hoje, né, essa visão, né, dos alunos da sociedade em torno das comunidades indígenas tem que ser, vamos dizer, repensada e com a educação, vamos lá, lá do universo infantil, mas não numa visão muito folclórica, né, então ainda há uma visão muito folclórica em torno da questão indígena, né, da questão indígena. É interessante rever os documentos, pensar a leitura dos documentos e assim ver o cotidiano das comunidades indígenas e, vamos dizer, pensar ela no sentido mais global, né, no sentido mais geral. Outro detalhe interessante sobre a questão indígena na região norte é que nós, essa região, se tornou um ponto, vamos dizer assim, estratégico entre o que era no século XVII, duas províncias importantes, que é Pernambuco e Maranhão. Então, a Ibiapaba, essa região aqui, porque a gente não pode falar só Ibiapaba, né, porque devido à questão nômade, seminômade, né, então havia um diálogo com toda essa região norte aí, então, Viçosa Camusim ou mesmo Uruburá-Naman, essa região, havia um diálogo, entre comunidades indígenas, entre a passagem dos jesuítas, de vários viajantes e tal. Então, essa situação estratégica entre Pernambuco e Maranhão também possibilitou uma dinâmica, vamos dizer assim, de movimentação populacional, tanto indígena como europeia, né, fazendo com que, vamos dizer, que nós podemos ver uma certa dinâmica de mistura, de cultural, né, das comunidades indígenas e também da ocupação europeia aqui na região, ok? Outro detalhe também é pensar que os índios, né, as comunidades indígenas aí na sua historicidade, elas eram, né, os documentos relatam isso, participação efetiva, né, vamos dizer assim, negociando, né, às vezes até com as autoridades, né, diretamente com as autoridades coloniais, né, de forma a tentar minimizar os efeitos da colonização e também, vamos dizer assim, até resistindo, né, resistindo ao colonizador em muitos aspectos. Bom, no caso, só para encerrar, eu sei que tem o tempo, né, o tempo dos outros colegas, e aí, no caso, só para encerrar, eu queria só dizer isso, nesse repensar da história indígena, né, buscar esses documentos coloniais, e aí eu deixo até o alerta, assim, porque você pesquisar sobre esse período aloca um imaginário que não tem documento, que não tem como pesquisar, né, que mais tem, tem muita coisa, hoje, com a possibilidade da internet, você consegue acessar arquivos online de várias bibliotecas, de vários arquivos, um site de legislação indígena, e a legislação indígena sempre foi dúbia, ela, no Pinhal, até o Império, ela oscilou, entre, ao lado dos padres, para reservar um pouco os índios, e depois ao lado dos colonos para esquivizar os índios, então, a coroa portuguesa, ela se manteve de uma forma meio dúbia, ao lado da igreja, ao lado dos colonos, e daí nós temos essa visão, dizer assim, de uma legislação que não, 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 se morrer na defesa, e até hoje, nós temos a carência de uma melhor legislação indígena, de um melhor critério de leis para auxiliar as comunidades indígenas, principalmente em relação à terra. Outro detalhe também, em cerca de um índio, que eu gosto de falar na sala de aula, é que há uma visão das comunidades indígenas no sentido, quando você tem um índio em que ele consegue a terra e começa a produzir, aí as pessoas, ah, não, é mais índio, porque tem carro, tem celular, está produzindo e tal, e quando o índio está, vamos dizer assim, na mata, lá, e você diz, não, ele é índio, beleza, mas ele não está produzindo, ele não está contribuindo com a sociedade, vamos dizer assim, capitalista, então, sempre o índio fica numa situação complicada, se a sociedade olha um índio do jeito que ela pensa que é, que é aquele índio na floresta, ela arranja uma crítica que quer dizer que ele não contribui com a sociedade, não produz, se é produzindo, então a sociedade diz que ele não é mais índio, então, há uma questão aí, essa discutir o aspecto imaginário em torno do índio, ok? Então, basicamente, eu acho que é isso que eu gostaria de alertar e depois deixar o contato e quem se interessar em até mais materiais e estudos, e eu posso passar os links e material sobre como estudar, sobre as comunidades indígenas, os arquivos aí do século XVII, que tem muita coisa e dá muito pano para as mangas mesmo para fazer trabalhos acadêmicos ou pesquisas sobre as comunidades indígenas, ok? Então, muito obrigado e estamos aqui para responder alguns questionamentos e para contribuir. Pronto, professor Daniel, somos nós que agradecemos, o senhor continua na sala, certo? por enquanto ainda não chegaram perguntas, mas virão, mas de encontro com a sua fala, eu quero trazer exatamente a importância do núcleo de estudos afro-brasileiro e indígena, em todo o contexto cearense dentro dos IFCEs, por exemplo, enquanto o IFCE aqui de Acaraú, um dos nossos primeiros trabalhos foi ir ao encontro das comunidades tradicionais, tanto indígena quanto quilombola, para a partir daí nós desenharmos as ações que nós iríamos ter. Você coloca na sua fala essa questão do desconfigurar do índio. Novamente, na comunidade de Varjota, o professor colocou para nós, ele é professor da escola Tremembé, que ele tinha vergonha muitas vezes dizer que era índio, embora ele soubesse, porque o desconhecimento dele, ele não sabia como justificar. Entretanto, com o passar do tempo, com o trabalho da UES, num trabalho exatamente de reconhecimento das comunidades, ele foi tendo esse aporte, exatamente essa sua fala do processo de colonização, os colonizadores ficarem com as índias. Então, todo esse conhecimento e a própria cultura indígena, os artefatos em si, o que justifica, por exemplo, uma pessoa branca, ser, na verdade, descendente de índio. Era essa a situação. Então, você colocou a questão dos registros de cartório, que é um outro olhar, é uma outra fala, que nós temos como buscar. Essa vinda do índio, no caso, pelos sertões de dentro para o sertão de fora, ela é muito importante, resultado desse processo de colonização. Então, assim, todas as informações que o senhor colocou, muito boas, elas trazem essa contextualização. E é importante a gente destacar que, de acordo com os dados do IBGE de 2010, nós temos no Brasil 19.336 mil habitantes de origem indígena, das diferentes denominações em si, e, no caso, aqui na região norte do Ceará, os tremembés, eles são uma comunidade bastante crescente, na região litorânea, onde, aqui, no caso, a Caraúca, o Monsim, está inserido. Isso é um fato muito importante. Está certo? Então, nesse momento, eu convido para continuar esse debate, certo? O professor Luiz Marcos Gomes do Nascimento. Boa tarde, pessoal. Prazer imenso, viu, estar participando junto com vocês. Um abraço especial na minha parente erbênia, Tremember, guerreira, parceira de luta, viu? Belas palavras a que o professor Daniel falou, nós, enquanto indígena, a gente sofre na pele, por eu ser mais clarinho, não, isso não é índio, né? Então, essas palavras belas, viu, que ele falou para a gente, né? E, falando um pouco aqui sobre minha comunidade, né? Eu sou Luiz Marcos, sou presidente da nossa associação, sou liderança e tenho outros cargos também no município, né? Então, o meu povo é o povo Tapuia Cariri, que nós estamos localizados em dois municípios, entre São Benedito e Carnaudal, certo? Não só em São Benedito, que é o nosso território, né? Está na divisa entre esses dois, esses dois municípios e nós tivemos nossa luta, né? Iniciada pelo nosso cacique, chamado Chico Pazé, né? que deu ponto inicial lá nos anos 90, mas devido ao preconceito, né? Ameaças dos latifundiários aqui, a luta permaneceu e devido por algum tempo, mas os anos 2000, né? Na década de 2000, a gente iniciou, iniciou junto com ele, né? a juventude mais, como a gente pode falar, mais esclarecida do que antes, né? Porque a gente vê que as mídias, né? Que veio para contribuir, ajudar nós, povos indígenas, né? E o meio, né? Que uma sociedade que tem o imaginário mesmo, que tem até hoje, mas é isso, né? Então, nós temos aqui ao torno de mil e 80 índios, né? Aldeados, e temos cento, duzentos e pouco que moram fora da aldeia. Foi, tivemos aí, né? A luta, nós, enquanto povos, a gente tem uma luta bastante árdua, né? E prazer aos ao mesmo tempo, porque a realidade entre nós, povos, é muito complicada devido à relação política, né? Muitos desses governos, eles tratam a gente, querem tratar a gente como objeto de troca, e sendo que isso a gente não é, né? Devido à exploração, Dentro das terras indígenas, querendo fazer projetos e leis pra acabar com os territórios indígenas, né? Nossa terra está já há vários anos aí, né? É quase arquivada, né? O Ministério Público foi feito, juiz federal lá de Sobral fez uma ação civil pública contra a FUNAI, a FUNAI, a presidência recorreu, mas lá na, lá no Pernambuco, na quinta região, os desembargadores, eles deram a ação favorável a gente, né? Então, uma luta bastante boa da gente lutar, né? Bom, é falar da nossa juventude, né? Na nossa escola, a gente conta professor, assim como o parente tinha essa vergonha, muitos aqui também tinham, né? Qual foi, qual foi o método que nós usamos pra que a gente não tivesse mais essa vergonha, né? Trabalhar nossas crianças, ou seja, a luta, nossa luta, pra quem conhece a gente, né? Ela foi focada, né? Nosso movimento dentro da escola, porque a gente sabe que as crianças são o nosso futuro e através delas, né? Vão tornar-se adultos, jovens e adultos e com aquele orgulho de estar batendo no peito e dizendo que eu sou índio tapuia cariri. Então, esses dez anos aí de batalha, de doze anos de luta, né? Devido a nós já estar reconhecidos. Nós focamos, né? Diariamente nisso, ensinar as crianças a cantar o toré, bater tambor, construir maraca, ir pra mata, né? E ter essa relação com a natureza, porque aí sim eles vão ter e ter o orgulho e crescer de cabeça erguida, sem ouvir o lado preconceituoso da história e eles mesmos podendo fazer a diferença, né? Que é onde chegam, né? A gente tem muitas jovens que vão pro ensino médio, né? Como o professor falou, aí vão fazer o terceiro ano. Eles não têm mais vergonha de falar e de dizer que não é índico, né? Então, a nossa realidade, a gente conseguiu mudar bastante sobre isso, viu? Mas só que a gente encarou uma batalha muito grande, né? Que fora das... Que dentro da aldeia a gente consegue estar guiando, mas a nossa maior luta, como acho que é o falar de todos nós, paus indígenas do Ceará e do Brasil, é a luta pelo nosso território, que fica aí por anos e anos, né? A justiça, a FUNAI recorrendo e uma política que é totalmente anti-indígena, né? Que vê aí diversos... Diversos atos cometidos aí, tentando denegrir e criminalizar, nós fizemos liderança, não é marginalizar, e fazendo com que a gente fique aí, nessa mesmice. E aí o que é que nós, enquanto povos, realizamos? Aí a gente passa a fazer as retomadas, né? Ou seja, entra em tal terreno e retoma, né? Porque nós não vamos tomar, nós vamos retomar, porque aquele terreno é nosso, né? Então, focando nessa retomada, já tivemos aqui umas cinco, certo? Onde rolou muita polícia, polícia federal, ameaças de morte constante, né? Mas aí, com fé em Deus, nosso pai Tupã, nós conseguimos vencer, né? Então, é uma luta bastante, bastante difícil, né? Mas a gente está aqui, eu deixo aqui, eu deixo aqui, viu? Não, mas eu vou falar, né? Mas, esse projeto, né? Na Ebi, né? Projeto muito bom, que vem fortalecer fortalecer os laços nossos, né? Entre nós, povos, dessa região, e com as instituições que querem estar nos ajudando a divulgar a real história do nosso povo, né? Criar livros, né? Então, isso tudo vai ajudar nós, quanto povos, na nossa luta, a nos fortalecer. Então, eu queria, se vocês têm alguma pergunta pra gente estar partilhando, eu queria que vocês perguntassem, viu? Luiz, professor Luiz, sua fala, ela é muito interessante, você colocou, no primeiro momento, a contextualização das mídias, não é isso? Na sua visão, como é que, diretamente relacionado às comunidades indígenas, onde vocês estão inseridos, as mídias, elas ajudam na divulgação positiva, certo? Das ações. Você colocou também essa questão da briga por território. Nós sabemos que ela ainda é muito frequente. Como as mídias podem ajudar vocês nesse sentido? Bom, as mídias, elas vão ajudar na forma da divulgação, né? Das denúncias sofridas por nós, porque a gente sabe que hoje o celular em mãos, pode servir como provas contra crimes sofridos, não só por nós indígenas, mas por todas as pessoas em geral, né? Então, a gente, aqui, nós temos, teve um projeto do SESC, né? que foi o olhar do menino índio, né? E foi um documentário entre todos os povos aqui do Ceará, divulgando, contando a história, né? E mostrando um pouco da realidade que é o nosso estado em relação a nós, comunidades indígenas. Então, vai ajudar na forma de divulgar, né? e manifestar nossos anseios, né? E reivindicar nossos direitos. Ok. Gostaria só de fazer uma correção da minha fala. No momento que o professor Daniel Sá estava finalizando a fala dele, eu falei, né? Eu dei uma informação do quantitativo de índios e eu falei que é no Brasil. E só corrigindo que esse quantitativo é referente ao Ceará. eu queria te fazer uma pergunta fazendo um contraponto com algo que o professor Daniel falou. O professor Daniel falou da descaracterização do índio, né? E você falou também no início da sua fala sobre essa questão do preconceito por você ter uma cor diferenciada por não haver uma aceitação. A minha pergunta é, você sofre esse preconceito no teu dia a dia? Como é que você sente isso? Fala essa realidade, porque muitas vezes as pessoas parecem distantes por não conhecer, por não entender. Queria que você colocasse um pouco de... Na sua primeira colocação, sobre... Eu acho que você falou 19 mil, né? Isso. Indígenas do Ceará. Mas pelos dados... ...36, de acordo com os dados do IBGE de 2010. Os dados do IBGE, né? Mas eu só... Aí eu vou complementar, viu? Nós temos a Secretaria Especial de Saúde Indígena... Por favor. Viu? Temos a Secretaria Especial de Saúde Indígena, que ela... Ela... Ela é a FUNAI, tem os dados, né? Tirando do IBGE, os atualizados por cadastros, porque daquele tempo nasceu muita gente, né? E mais pessoas se reconheceram. E tem essa questão também, né? Parentes que não se reconheciam de 2010, né? Agora se reconhecem. E essa contagem, ela passa dos 32 mil índios aqui no Ceará. Viu? É um dado que é da CESAI, que é a Secretaria Especial de Saúde Indígena, e a FUNAI. Viu? Aí essa descaracterização, é como o professor falou, né? Aqui nós temos uma liderança, que é a nossa liderança Otávio, Otávio Grande. Ele só vivia caçando no mato, né? Caçava com os irmãos de FUNAI. Aí nós reconhecemos e o pessoal, né? Um relato. Falava que ele era índio, né? Aí, depois que nós se reconhecemos aqui, se auto-reconhecemos e buscamos nossos direitos, essas pessoas que falavam que ele não era índio, ou que ele era índio, hoje em dia falam que ele não é. Então, há sim essa descaracterização e também há... Deixa eu ver a palavra... Estou certo. Eu acho que eles... É o próprio preconceito, porque muitas apresentações, muitas palestras que a gente vai, né? A gente vai de cocá, vai de... Vai pra Jado, vai normal, né? E ali eles reconhecem, mas se a gente for a qualquer outro lugar, escola, como eu estou acostumado a ir dar palestras em escola, outros eventos que eu participo, se eu não tiver de cocá, a gente já vê o olhar, o olhar estranho. Olha, será que ele é índio, né? Ou seja, a gente passa isso diariamente, dependendo do Alcasião e o local que a gente vai. Mas dentro da nossa comunidade há não índios, né? Certo que há pulseiros também e por mais que eles... E a gente, devido à nossa luta, há... Nós estamos... Ao longo do tempo, nós estamos conseguindo ganhar o respeito, né? De próprios não índios que moram dentro da comunidade e até mesmo de pulseiros que não gostam da gente, mas certo que há esse preconceito, mas a gente conseguiu devido a ser uma luta séria, né? Uma luta que nós lutamos pelos nossos direitos, né? De pessoas humildes, simples, né? Carentes, a gente conseguiu esses benefícios que acabam, né? Vindo para ajudar, mas às vezes o governo, ele... 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 Ludibria com isso, porque... Para tirar o foco da nossa terra, que é o principal, né? Mas a gente sofre, sofre mesmo, mas eu acho que hoje em dia, dentro do nosso município, nós... Devido a... Por exemplo, a questão da escola, né? Que a gente conseguiu, através de muito esforço, né? Dez anos para que a gente conseguisse isso. Eu acho que dentro do nosso município, e que os olhares, quando se fala da aldeia gameleira, do Instituto Carerê, mudaram. Certo que não foi muito, né? Mas, com certeza, mudaram, viu? Bastante. Professor Luiz, eu vou lhe fazer uma pergunta, que, inclusive, eu estendo também ao professor Daniel. Vocês, como professores, como é que vocês percebem a lei de cotas? Hoje, nós temos toda uma discussão em cima da questão da heteroidentificação, né? Vários jornais já noticiaram, inclusive, as tentativas de fraude, e as fraudes mesmo ocorridas, né? De pessoas usando, seja do direito, no caso, da autoidentificação, e depois a gente percebe um passo a passo do processo que essas pessoas ou não são índias ou não são negros. Como é que vocês percebem a importância da lei e, ao mesmo tempo, as mudanças no processo de heteroidentificação, para minimizar esse processo de fraude dentro da realidade, das instituições onde vocês estão inseridos? Queria que você falasse sobre isso e depois eu estendo ao professor Daniel. bom, sobre as cotas, eu acho que isso aí o pessoal usa, eu acho que isso aí legal, eles usam de má fé mesmo, viu? Minha opinião é, porque nós sabemos que nós, enquanto povos indígenas, nós temos dois cadastros, né? Nacionais, que são, que são os cadastros feitos pela Fundação Nacional do Índio, né? e a partir, né, que cada pessoa se auto-reconhece, devido à Convenção 69, a FUNAI tem o direito de atender, né? Porém, essas pessoas fazem isso sem nenhuma fiscalização. Ah, você é índio, beleza, você pertence a qual tribo? Ah, você pertence a qual quilombo, né? Qual comunidade remanescente quilombola? Então, há todos esses impasses aí que nós, né, nós, enquanto lideranças, não só aqui estadual, mas ali nacional, é muito discutido isso mesmo, né? E, às vezes, essas pessoas usam isso e acabam denegrindo a imagem das comunidades indígenas que realmente têm esse direito. Então, eu acho que isso é um crime que eles fazem, porque, se fossem as universidades, eu acho que elas tinham que fiscalizar e buscar através da CESAI ou a FUNAI se aquela pessoa realmente pertence a alguma tribo reconhecida, né? Ou alguma comunidade tradicional reconhecida. Aí, qual era a outra que você falou? Desculpa. Era exatamente isso. Como é que você via esse panorama dessa situação? Eu vou só logo para a gente não perder o raciocínio, professor Luiz, estender para o professor Daniel, para ele falar também nesse momento, para a gente não perder o link sobre esse contexto, certo? Da lei de... Pode ficar à vontade, professor. A comissão de heteroidentificação. Professor Daniel, por favor. Tá. Sobre essa questão, eu concordo com o colega, deveria ter mais mecanismos de, vamos dizer assim, antes desse aluno, né? Desse candidato aí à vaga das universidades, ter critérios, mas, vamos dizer assim, mais institucionais, vamos dizer, para que ele possa ter reconhecido a sua identidade, né? No caso, como ele falou aí da FUNAI, nas comunidades afro-ter, mecanismo para que ele possa antes, né? Ter uma história, né? Uma historicidade de identificação. Porque, no caso, a gente sabe que lá na inscrição, né? A inscrição do ENEM, a pessoa opita, faz a opção lá por sua identificação étnica, que é legítimo, lógico, a pessoa pode se reconhecer, só que, como a gente falou, muita gente está usando de uma fé para poder ganhar a vaga. E aí, deveria ter outros critérios, porque também essa pessoa, né? Que se identifica ou como indígena ou como afrodescendente, deve participar dessa comunidade, né? Deve agregar valores, deve ter valores compatíveis com esse grupo. Então, aí, no caso, é a hora de ter mecanismo, vamos dizer assim, para reconhecer essa, vamos dizer, essa historicidade, esse envolvimento desse candidato à vaga, né? Com o grupo, né? Porque, como as comunidades indígenas e as comunidades afro, têm, né? Têm valores, têm os costumes, têm hábitos, elas identificam, né? E por isso, tem essa legislação específica e tem toda uma aposta de políticas públicas também diferenciada. E aí, eu acredito que é isso. Tendo em vista, no caso, se eu vendo a cota social, né? Porque existe a cota social, e tendo em vista que essas comunidades são comunidades vulneráveis, então, a cota social, ela tem uma abrangência também, né? Dessas comunidades. E, no caso, muitas pessoas, né? Vão pela cota étnica, mas não vão pela cota social, né? Porque não tem como, né? Às vezes, provar nesse universo. Então, fica essa questão, né? Vão pela cota racial, mas não vão pela cota social, e, às vezes, essa cota, esse sistema de cotização precisa de normatização, né? Mais específica e melhor detalhada. Ok. Muito obrigada, professor. Luiz, professor Luiz, você queria complementar esse assunto, certo? Só complementar, não porque eu falei que isso é usando uma fé e podia ser investigado. Por quê? Aqui na nossa aldeia, próximo da nossa aldeia aqui, já fora da nossa terra indígena, viu? Tem umas pessoas que moravam no Rio de Janeiro e iam viajar para os Estados Unidos. Lá dos Estados Unidos, mandaram a família deles vir aqui, na casa, acho que na minha casa, na casa da cacique André, pedir uma declaração dizendo que são índios Tapia e Cariri para levar lá para os Estados Unidos para entrar em uma universidade de graça. A gente tem muita cara de pau do pessoal desse, viu? Eu acho que, por isso que eu falo isso, aí que vieram pedir essa declaração, se ela estiver conhecendo como índio Tapia e Cariri, sendo que ninguém nem conhece esse povo. Então, há isso, e por isso que eu acho que deveria ter investigação, né? E consulta aos órgãos que cuidam dos povos indígenas, né? Pronto. Enquanto instituição, por exemplo, dentro da realidade do IFCE, hoje esse processo, ele já acontece, não basta só o aluno se auto-identificar, ele passa por uma comissão de hetero-identificação, como vocês mesmos colocaram, os mecanismos, eles precisam mudar, certo? Vários casos de fraude noticiados por vários, diferentes veículos de informação, mostram, por exemplo, pessoas tentando se caracterizar, seja pela pintura da cor da pele, criar uma fisionomia em si que não é sua. E a gente vê, inclusive, a dificuldade de quem participa dessa comissão, né? Para garantir o direito a essas minorias sociais. A gente percebe dentro da instituição, eu particularmente dentro da disciplina de relações interpessoais, eu sempre realizo um debate a partir da lei das cotas. E o que a gente percebe é que o nosso alunado, no geral, muitas vezes, ele desconhece, certo? A funcionalidade da lei. Muitos não usam, inclusive, porque o desconhecimento leva eles a pensar que eles não têm o mérito da inteligência. e quando a gente vai debater no âmbito maior como funciona essa lei, muitas vezes, eles percebem que, inclusive, poderiam ter usado aqueles que realmente são. Professor Luiz, chegou uma pergunta para o senhor. Pergunta, ela é do Antônio Leonardo da Silva, e ele pergunta o seguinte, quais as principais dificuldades os povos indígenas sofrem em relação às lutas por terra? Entra aí os fazendeiros, as grilagens, e como é o apoio do governo estadual a esses povos indígenas na prática? Se o senhor quiser que eu repita, eu vou repetir. Por favor. Quais as principais dificuldades enfrentadas pelos povos indígenas em relação às lutas por terra? Como se dá na prática o apoio do governo? Um minutinho. Bom, as principais dificuldades que a gente enfrenta, além das ameaças, eu acho que a principal dificuldade é a ameaça, porque várias lideranças são precisas, precisam sair dentro das suas terras, fora da aldeia com medo de pessoas irem matar. Então, essa eu acho que é a principal dificuldade. Porém, nós, enquanto comunidades unidas, querendo um bem-estar comum para todos, nós, é como eu falei, a gente faz as retomadas. A gente vai mesmo de peito, de testa e retoma. Aí, a consequência, o que acontece? Já frisando dentro dos governos, aí que vai envolver a FUNAI. mas, na maioria das vezes, a FUNAI, que ano passado foi sucateada, tirado mais de 300 funcionários do seu quadro, pela questão da crise ou por questão mesmo para querer derrubar as comunidades indígenas, nós recorremos ao Ministério Público Federal, que é o principal parceiro junto à FUNAI. Nós, povos indígenas, temos que fortalecer a FUNAI também, porque ela é o órgão principal que cuida da causa indígena no Brasil. Então, nós, as dificuldades, essas, as ameaças, mas não desistimos de nossas lutas porque nós temos a correcção que isso é um direito nosso e o principal aliado é esse, Ministério Público, que aí a gente vai encarar, né, as batalhas judiciais a fim de nós demarcarmos a nossa terra. Professor Daniel, eu queria estender essa pergunta também ao senhor, aproveitando esse momento aqui de contextualização política, histórica, de luta por território. Como é que o senhor vê esse apoio institucional do governo às comunidades indígenas? Bom, então, vamos falar que recentemente, né, nós temos aí uma contradição dentro do próprio governo, enquanto o presidente fala, né, que os incêndios no Paraná foram ocasiados por ONGs, né, e na Amazônia por comunidades indígenas e a própria informação da Polícia Federal, né, conta e a diz, né, o próprio presidente. Bom, então, nós sabemos que a questão, né, de que o governo, já como foi discutido ontem, já na campanha, já disse que não ia, né, regulamentar terra indígena, né, e que vemos, né, uma política, né, contra a questão dos povos indígenas, né, e no caso, a gente tem que pensar que esse momento, né, do governo, no caso do governo federal, né, tá ligado a uma política, né, ligada aos grandes empresários, aos grandes grupos de terras, né, aos grupos que, vamos dizer assim, querem se apropriar da terra indígena, que é, historicamente, né, a gente pode pegar aí, no período colonial, no início da colonização, a relação com os índios era uma relação de força de luta, né, de força de luta, então, aqui, como eu falei, os holandeses queriam os índios da Ibiapaba para guerrear contra os portugueses, os portugueses queriam os índios da Ibiapaba para guerrear contra os holandeses. Quando houve uma minimização, o fim dessas disputas entre francês, holandês e portugueses, então, essa questão indígena se transformou uma disputa pela terra. Então, inicialmente, havia uma relação com o indígena pela sua força de luta e, desde o século XVII, início do século XVIII, até hoje, essa relação com o indígena vem do ponto de vista da terra, né, isso é histórico, né, e até hoje vem com essa disputa. Um dado interessante que deve-se pensar é que, por conta desse silenciamento das comunidades indígenas, do ponto de vista que eu digo da história, da grande mídia, dá mais, deixa o governo mais confortável para poder atuar contra as comunidades indígenas, já que, vamos dizer assim, uma boa parte da sociedade desconhece, né, a vivência, a história, né, e os direitos, vamos dizer assim, das comunidades indígenas, ok? mas no caso também é bom levantar porque a historiografia, né, os estudos históricos, né, eles não, também, não davam muita atenção à questão indígena, e se falava, né, se pensava até o décimo de 80 que realmente as comunidades indígenas iriam acabar, então a perspectiva era essa, mas por mais que lógico que o cenário, né, seja complicado, por outro lado, a globalização, né, e esse processo 90, 2000, vem cada vez mais fazendo com que comunidades reconheçam e a luta, né, pelos indígenas tenha alcançado, aí, vamos dizer, cada vez mais, vamos dizer assim, a mídia, de forma tímida, mas tem mobilizado, né, então o que era o pensamento da década de 70 e tal, de que iria haver um desaparência do meu nome, uma muito minimização dos índios, hoje nós vemos que cada vez mais comunidades reconhecem pessoas, entram na luta e discutem, essa própria discussão que nós estamos fazendo aqui, cada vez mais nós temos o debate crescendo, então, por um lado você tem um ponto de vista institucional, mas por outro lado, como colocou o companheiro aí, a luta, ela é efetiva, o debate, ele cada vez mais se torna intensivo. Ok, muito obrigado pela contribuição, é importante também a gente destacar, inclusive, a ação da ONU, olhar a chamada para os índios, em especial da Amazônia, de ameaça, de desapropriação das suas terras, nós percebemos isso, inclusive, nas comunidades locais aqui mais próximas da gente, no caso, os tremembeis, sejam de Varjota ou sejam de Albufala. Eu vou convidar a Erbenia, nossa terceira convidada, para já começar a somar com essa nossa fala, trazendo exatamente o contexto da sua comunidade, tá certo? Erbeni, você está nos ouvindo? Oi, estou sim, posso falar? Está me ouvindo? Está me ouvindo? Estou sim. Boa tarde, eu sou Erbeni, do TEMEMBE, quero dar uma boa tarde para o meu parede feliz, Cariri, e está com algum tempo que eu não ando na terra dele, devido ao Covid, mas a gente, está se vendo hoje, né? Vamos lá. E assim, quando tudo que foi falado, que os companheiros aí falaram com relação às terras indígenas, eu gostaria, assim, de fazer uma contextualização sobre nós, TEMEMBEIs, né? A gente sabe que os TEMEMBEIs, eles estão localizados em três municípios, né? Acarau, Itareme e Itapipoca. Aqui em Itapipoca, nós somos um grupo apesar da nossa existência, né? Como vem na história há mais de 500 anos, mas nós fomos reconhecidas mesmo a partir de 2002, que a gente começou a nossa identificação, né? Pela nossa identidade étnica e pelo nosso território. E eu sou professora, né? Também sou professora de formato de biologia, pedagogia, também sou professora da escola indígena aqui. Nós temos hoje 150 famílias indígenas reconhecidas pela FUNAI, para aproximadamente 600 pessoas que estão aqui hoje na nossa aldeia. Falando, não é só essas pessoas, existe mais de 200 famílias existentes. Então, todas essas famílias são indígenas, porque todos são parentes. São parentes uns dos outros, mas com relação à invasão territorial que vem desde a colonização até hoje, existente nas nossas terras, por conta disso, muitas dos nossos parentes não se identificaram e não se identificam até hoje. Não sei se é propriamente por medo ou também por alguns interesses. Aqui, a nossa história de conflito foi muito profunda com relação ao território. É uma das terras aqui do Estado do Ceará que teve um conflito maior, porque muitas terras aqui indígenas do Ceará, não existem conflitos de alguns porceiros, como o sertão, às vezes, as comunidades que elas não têm um conflito, às vezes, apenas tem um porceiro pequeno que está lá e que não faz conflito com eles. Mas nós aqui, Tremembe Tapop, fomos diferentes, porque, desde o 79, é que uma empresa turística internacional chamada Nova Atlântica, ela comprou essa terra de outro porceiro. Então, essa empresa, a Nova Atlântica, era a Testa de Ferro, mas entre elas tinha 12 empresas estrangeira espanhola que fatiou toda a nossa terra em pedaço. Cada empresa tinha um pedaço dentro da terra. A gente não sabia, mas no mapa tinha onde era cada empresa. E essa empresa turística, ela queria implantar uma cidade turística internacional. internacional. Acho que muita gente sabe dessa história, né, aqui no Estado e até no país, porque é uma história nossa, uma história que vem de luta de muito tempo. E, às vezes, até os nossos parentes, que eram os primeiros povos mais resistentes, eles acreditavam que, às vezes, que era muito difícil a nossa luta e que nós não iríamos chegar a conseguir por ser uma empresa estrangeira e que tinha muito dinheiro, né, era muito dólar, euro, que ia investir aqui dentro dessa terra aqui no Ceará. Então, era muito poderosa, né, vamos dizer que era um poder, aquisitivo muito alto para uma população pequena quanto a nossa enquanto liderança mulheres. Aqui nós somos liderança mulheres, né, eu, quanto liderança e Adriana, nós somos duas mulheres, né, que caminham nesta luta ardamente junto com o nosso povo. Então, essa luta, ela houve muitos conflitos durante anos. passamos por muitos conflitos, muitas dificuldades, mas juntamente com os parceiros, né, com a FUNAI, né, e com o movimento indígena também, e com a nossa resistência, porque nem FUNAI, nem o movimento, ele não faz nada se não for a resistência do próprio povo ali da aldeia. Nós fomos ameaçados muitas vezes de morte, passemos noites em sonho sem poder dormir, né, vigiados nas nossas casas. Então, até hoje, nós estamos, como é que se diz, nós somos acompanhados pelos direitos humanos, nós lideranças, estamos acompanhados pelos direitos humanos por conta dessas ameaças que a gente sofre ainda até hoje. Então, por conta dessa chegada dessa empresa Nova Atlântica, em 2002, ela chegou com um projeto pronto, um mapa pronto com um projeto dizendo que ia construir essa cidade. E a partir daí, era, a cidade era o quê? Tudo que nós tínhamos, as nossas casas, nossas moradias, ela ia ser tirada, tirada de onde nós morávamos e ia colocar nós em outro espaço da terra, ou então fora da terra, comprar outro terreno, essa era a negociação, comprar outra terra, dar a casa para a gente. Nós não tínhamos nem energia elétrica nessa época, nós não tínhamos quase nada, somente a terra e a nossa força de vontade, a terra já era tudo para nós que a gente tinha, mas a gente não tinha energia elétrica, a gente não tinha a tecnologia, né? E aí eles queriam a negociação, tirar nós da terra, pagar, indenizar, botar nós no local, oferecendo água encanada, saneamento, uma casinha para a gente morar, escola, posto de saúde, todas essas coisas eles ofereceram. Mas nós, apesar de eu ter assim uma idade, mas juntamente com o nosso afetria, idosos das nossas aldeias, o que foi que nós, o que eles não conseguiram patrarmente com o povo dele, com os outros nossos até passados, o que eles sofreram, eles não queriam sofrer mais. Hoje, por nós ter mais um conhecimento, já ter estudado, já ter um conhecimento maior, nós travemos essa luta, juntamente com nossos idosos, nas nossas aldeias, para garantir que nenhum de nós pudesse sair do nosso território. E foi o que nós fizemos, durante esses anos, fizemos três retomadas da nossa terra, porque eles chegaram, invadiram os nossos sítios de coqueiro, que era uma extensão bem grande de coqueiro, que era da terra, eles cercaram, fizeram área privada, a gente não podia, na aldeia São José, não podia passar, que era o local onde os pescadores passavam para pescar, para tirar seu sustento, ir para o Rio, eles fizeram de área privada, em cada aldeia tinha um vigia, tinha um vigia deles armado para amedrotar a gente, mas nem diante disso nós se amedrotemos, a gente dizia, tinham que dizer ou nós vencem ou nós morrem, duas coisas a gente tinha e para nós a gente tinha que vencer, a gente tinha que vencer essa batalha juntos, e nós chegamos até esse patamar que hoje nós estamos, a empresa, a gente conseguiu, diante da justiça, do Ministério FUNAI, a gente conseguiu afastar ela daqui, ela perdeu a causa na justiça, e hoje a nossa terra, ela está demarcada fisicamente, podemos dizer que nós aqui do Estado do Ceará, uma luta mais recente do que outras lutas que já vem há mais de 30, 40 anos, nós estamos sendo vencedoras, porque a nossa terra já está demarcada fisicamente, e a gente tem, conseguiu, em 2006, equipe de saúde indígena para atender as nossas famílias, conseguimos uma escola indígena diferenciada em 2005 para poder atender as nossas crianças, educar elas do jeito que elas já vinham sendo educadas pelas nossas famílias, com nossos saberes tradicionais, com a nossa cultura, é uma escola que valorize, que valoriza essa nossa cultura, e é isso que nós faz, a valorização da nossa cultura, para que as nossas crianças, nossos jovens, possam ter uma futura geração, e nós já temos futura geração, porque hoje nós temos jovens, muitos jovens, porque quando eu ajudei a fundar a escola indígena, eu só tinha o ensino médio, nós só eram quatro pessoas que tinham o ensino médio, eu era uma delas, entremos na escola, fui coordenadora da escola durante anos, e a partir do ano 2005, 2006, eu ingressei numa faculdade, para poder dar o melhor, para poder a gente dar o melhor ensinamento para nossas crianças, para o nosso povo. Então, hoje, nós começamos a escola com cinco professores, hoje nós temos mais de vinte professores, mais de trinta com professores e funcionários, tudo isso muda de uma conquista, uma conquista de um povo que deu as mãos, que abraçou, que resistimos para que a gente pudesse dar o melhor, estar dando o melhor para a nossa aldeia. E a gente sabe que hoje, essa luta de terra, cada vez ela está mais difícil, mais difícil porque ela depende muito do governo que está lá no poder. Nós tivemos a época do governo do PT, do Lula, mas foi um governo que a gente sabe que ele foi muito bom para as minorias, ele ajudou muito na questão econômica, tirar muitos povos da miséria, ajudar para que as pessoas tivessem a oportunidade de trabalhar, de ter o pão cada dia na sua mesa, mas ele não avançou na demarcação das terras, a gente sabe, diz que não teve nenhum avanço, mas também posso dizer que ele não avançou, não demarcou as terras que a gente desejaria que fossem marcadas, mas também ele não fez nenhum mal, ele também não contribuiu para que a gente pudesse perder a nossa vitória, que a nossa luta parasse, que a nossa luta para continuar, ele não ter e nós, acho que nós todos ouvimos e quando este governo entrou, que não daria nem um milímetro de terra para os povos indígenas, mas cada vez nos preocupemos mais, é uma preocupação para nós povos indígenas, que hoje a gente luta para que pelo menos permaneça aqui o que a gente já conquistou, porque sabemos que é 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 indígena, ela não vem pela uma escola, ela não vem pela uma saúde, é um direito nosso, como município, nós podemos ter direito em qualquer posição do município, seja onde for, a luta dos povos indígenas, que eu entendo, que nós pensamos neste contexto, ela vem ter território, e às vezes xingada pela comunidade vizinha, pelos próprios representantes do município, tomador de terra, né? Mas isso é verdade que nós não estamos tomando nada de ninguém, nós só estamos querendo receber o que é nosso, o que eles devem para nós, o que os brancos devem para nós, o que eles tomaram de nós no passado. Porque eu nós pensamos que o índio, o índio sem terra, ele é como um peixe fora d'água. Nós precisamos da terra para a nossa sobrevivência. As nossas coisas, elas vêm mediante a nossa luta, a resistência, a nossa existência. Mas se nós não podemos ter uma boa saúde, pode ter uma boa educação, mas se nós não tiver a nossa terra para nós viver, para nós trabalhar, para nós usufruir dela, nós não temos nada. Eu não sei se todos os indígenas pensam assim, mas nós pensamos assim. Diga. Sim. Olha, primeiro, parabéns por essa fala da conquista, né? A luta contra uma grande empresa que vocês garantiram realmente o território de vocês. Você frisa bastante a questão de ser minoria, mas o apoio que vocês tiveram à época do Ministério Público na situação da empresa atlântica que você colocou. E aí eu lembro de uma fala de uma também indígena, novamente, da comunidade Vajota, dos Tremembeis aqui de Itarema, onde ela fala que a luta por terra hoje não é mais só uma luta de território, é uma luta que acontece exatamente na cabeça. E quando ela coloca essa fala, ela quer dizer sobre essa luta, esse companheirismo, a parceria em busca de força para concretizar e simbolizar, fechar essa luta. Você colocou a importância da escola indígena, você colocou as 150 famílias que representam hoje 600 pessoas. E aí eu queria contextualizar com o atual momento que nós vivemos, certo? Da pandemia. Como foi essa situação dentro da comunidade de vocês? Queria que você falasse um pouco em relação às crianças, aos adultos, aos idosos, como foi, como está sendo, melhor dizer, essa situação passar pela pandemia? Certo. Hoje, quer dizer, nós aqui, nós somos o primeiro povo aqui do estado do Ceará a fazer uma barreira sanitária, né? Na pandemia, no dia primeiro de maio, nós abrimos uma barreira sanitária, fechamos a nossa terra, na entrada da terra, porque a nossa terra é uma terra aberta, ela é muito aberta, ela tem rio, mar, dunas, né? E tem uma entrada que vem de marinheiros, quem vem da cidade está pipoca, tem a entrada onde entra na terra. Então, nós pensamos assim, porque essa pandemia, ela começou no início de março, né? Março, abril, e a gente, nós pensamos assim, porque nós moramos aqui dentro de uma aldeia que moramos com outras pessoas, outras famílias não indígenas, né? Eu não, eu não, eu esqueci de contextualizar, quando a chegada da Nova Atlântica, essas pessoas, nós éramos tudo unidos, nós éramos tudo juntos, nós lutavam, não como indígenas, nós já lutavam pela terra, pelo sindicato, pela reforma agrária, com a chegada da empresa, essas famílias se dividiram, por quê? Às vezes, muitas vezes, eu nem condeno o povo, por uma fraqueza, porque a empresa ofereceu, emprego, ofereceu muitas coisas a essas famílias, elas se dividiram e ficaram do lado da empresa, e as próprias famílias, aqui dentro, eles pagavam para conflituar com nós, que era um parente, era filho contra pai, pai contra filhos, né? Então, como nós vivemos até hoje, com essas famílias, apesar da empresa ter saído, tirado toda a sustentação que dava essas famílias, essas famílias, até hoje, elas nunca quiseram se reconhecer, né? Parece que passaram uma lavagem cerebral na cabeça dessas pessoas. Essas famílias vivem aqui, né? e por conta disso, a gente chegou até conversar com os líderes das outras famílias não indígenas que existem aqui dentro com relação à barreira. E hoje, eles estão aqui, a gente não tem ainda mais um conflito com eles como a gente tinha, cada um está vivendo a sua vida. Então, eles concordaram também, porque nós não vivemos sozinhos, então, nós precisávamos conversar sobre a barreira sanitária com relação à vida. Não era deixar tudo para trás, conflito, deixar de existir, e sim, em pró da vida das pessoas aqui das nossas aldeias, crianças, idosos, adolescentes, todos, né? Então, a gente teve esse diálogo com essas famílias e nós começamos, fizemos a barreira sanitária, nós indígenas, se organizamos, nós tínhamos, tínhamos, tínhamos não, continuamos tendo, são grupos, 24 horas, que estão na barreira. Poucos povos, vou dizer sinceramente, conseguem fazer o que nós fazemos. nós tínhamos um grupo que entra seis horas da manhã e sai doze horas, entra outro doze horas, sai seis horas da tarde. Seis horas da tarde, entra outro grupo e sai seis horas da manhã. O grupo que é dos homens que ficam à noite lá dormindo na barreira, nós colocamos um portão, o portão é aberto, passava, nos primeiros momentos, no mês de maio, qual era o sentido? do sentido de intensificar cada vez mais a conscientização das pessoas com relação ao convite. As pessoas a máscara quando saem de casa, usam álcool gel, Renu está saindo sem necessidade, nós colocamos faixa na barreira, faixa enviada pelas nossas organizações, dos povos indígenas, a Fé Poince, a Poime, que deram espaço, nós colocamos tudo na barreira. Então, no primeiro momento foi esse, no segundo momento, nós restringimos cada vez mais a questão da barreira, fizemos uma restrição do que é que pode, do que é que não pode, porque estava muito tendo aglomeração, entrada de pessoas que muitas vezes a gente nem conhece, toda hora, todo instante, muitos carros, muitos carros que vinham da cidade de Tapipoca, de Galega, de pessoas para vender objetos dentro das aldeias, então nós restringimos muitas coisas, no mês de junho, não entrava, passei um mês sem entrar carro com material, sem entrar Galega para receber mensalidade, e as pessoas saíram da aldeia só o que fosse necessário, só quando fosse tirar seus dinheiros, receber seus pagamentos, fazer alguma compra fora, que também tem comércio dentro, que abrange muitas coisas, e muitas coisas, a gente, e com isso, houve alguns conflitos também, é lógico, na barreira, porque não dos indígenas, mas alguns indígenas que já tinham um conflito com a gente, que já não gostavam, que já vinha, já tinha essa recha dentro do passado, houve alguns conflitos, pessoas que tiravam a máscara, jogavam na nossa cara, lá na barreira, para dizer, eu faço sem máscara, outros que feitavam a moto lá no portão, para quebrar o portão, a gente teve todos esses desafios, mas outros desafios que a gente conseguiu superar, e a gente também teve apoio da FUNAI, da FUNAI, da polícia, para nós fazer isso, nós encaminhamos documentos para a FUNAI, pedindo apoio da FUNAI, o apoio da polícia regional aqui da região, Itapipoca, que a FUNAI pudesse fazer esse intercâmbio com a polícia, e a gente teve, a polícia vinha sempre, nas semanas, vocês sabem, na semana mesmo, quando a gente chamava, porque tinha, os idosos não conseguiam dormir de noite, na determinada aldeia, na aldeia onde a gente colocou a barreira, porque era som alto, até meia noite, de madrugada, à noite, todo dia, final de semana, as idosas se queixavam, então a gente tinha que fazer algo que pudesse ajudar essas pessoas a ter uma tranquilidade, e foi uma coisa assim, os sons positivos que a gente teve da barreira, porque diminuiu a aglomeração, os sons, as pessoas puderam ter mais sossego dentro das aldeias, isso são os pontos positivos que a gente teve, e também a diminuição dos casos, a gente sabe que em várias aldeias, várias na cidade mesmo, houve muitos casos, a gente teve, não vamos dizer que não houve casos, houve 13 casos confirmados aqui dentro da aldeia, mas tudo leve, por sinal, até eu também tive, mas foi leve, mas por que leve? Porque nós fizemos todas as proteções realmente exigidas, nós conscientizamos noite e dia essas pessoas, diga. Pronto, a gente já entendeu, e a gente te parabeniza, inclusive, por esse trabalho, entretanto, por conta do tempo, eu preciso passar a fala para o professor Itamar, certo? Que ele já chegou no momento, porque por conta, a gente tem que encerrar o evento às 17 horas, senão não vai dar tempo. Professor, você falando, num bate-papo, está certo, professor Itamar, e aí eu não pude lhe dar atenção, atenção, mas o professor Itamar, ele é representante da comunidade do Córrego João Pereira, é uma comunidade também, Tremembé, e que vai trazer essa contextualização, junto com a fala da Erbeni, a Erbeni já colocou muito bem, o que a comunidade viveu, a maneira como eles superaram, a importância aí da barreira sanitária, e aí, professor Itamar, eu gostaria de você compartilhar também conosco, como ele está sendo, certo? Passar, em especial, por essa pandemia, estou ouvindo nada, dentro da comunidade indígena. Boa tarde, seja bem-vindo, e a fala está com o senhor. Boa tarde, eu só não ouvi o finalzinho da sua pergunta, por conta da interferência, eu estou na minha casa, aí tem, assim, algumas criações, aí passou um peru aqui fazendo zoada, eu não entendi muito o finalzinho. Tudo bem, faz parte, eu repito aqui pelo peru, tá certo? Eu queria que você falasse sobre como está sendo passar por essa pandemia dentro da sua comunidade indígena. Nós já discutimos ao longo do debate esse processo histórico das comunidades, e aí a AirBn trouxe a vivência da comunidade dela. Eu queria que você falasse também sobre esse momento de passar por essa pandemia. Inclusive, eu já vou lhe dar de cara uma pergunta que chegou do Neabi de Sobral, que eles falam assim, existe algo na história do Ceará, uma situação alarmante de saúde que os povos indígenas já tenham vivido como a pandemia da Covid-19 que nós estamos passando? Bem, assim, nas nossas conversas e sobre as nossas pesquisas, a gente encontrou só a peste, né? Mas a peste não assolou também só as comunidades indígenas. A peste assolou o Brasil como um todo. Bom, assim, eu sou Itamar, sou professor, pertenço ao João Pereira, até que é... que passou por todos os trâmites legais e hoje está homologada, né? Infelizmente, é a única do Estado do Ceará, que o pensamento da gente era que as outras todas já estivessem assim, mas infelizmente nós, no Ceará, estamos muito atrasados nesse sentido de demarcação, né? E isso não é uma culpa nossa, é uma culpa dos nossos governantes, né? E a história também que foi muito perversa com a gente e a política que foi, toda a política que foi empregada, enfim, né? Somos um produto de, hoje, um produto de várias políticas que passaram, só políticas integracionistas que mudaram até o nosso o nosso físico, né? Eu aqui estou mais para negro do que para índio. Tenho barba. Isso é justificado quando a gente vai ver o diretório Pombalino. Mas, enfim, não vamos falar dessas histórias agora, vamos centrar na história da pandemia. Eu já tenho 46 anos e, de fato, a gente nunca tinha vivido uma situação nem parecida com essa. E nós, eu acredito que nós, nós, o nosso bebê do Corgo, fomos a comunidade ou a terra indígena que mais sofremos com a pandemia. A gente sabe que os veículos de comunicação fizeram muito alarde. eu não estou aqui desmerecendo, é claro, já morreram mais de 133 mil pessoas no Brasil, mas, no entanto, o alarde que eu quero falar é, sobretudo, o medo que foi colocado para as pessoas no sentido de não entender o que que era distanciamento social. e nós fomos no mais profundo sentido da palavra. E nós, como povos indígenas, povos que somos, na grande maioria, vivendo o seu coletivismo, sofremos muito quando nos distanciamos. Infelizmente, aqui no Corgo, nós tivemos um suicídio por conta da pandemia. nós somos ainda aquela comunidade de se juntar para fazer a roça, para desbulhar o feijão e, durante esse tempo da pandemia, nós ficamos impedidos e muitos de nós sofremos muito com isso. Nós tivemos muitas pessoas aqui da comunidade com problemas psíquicos. Pedimos apoio ao Ministério Público, pedimos apoio à SESAI para que a gente tivesse acompanhamento psicológico, porque nós chegamos no estágio de pastorar os nossos parentes, de fazer vigília, vigília para que nossos parentes não chegassem a fazer o que, de fato, o nosso parente Eliseu fez, matou-se com as próprias mãos. Então, nós sofremos que eu acredito que nenhuma outra comunidade sofreu. Foi impossível fazer a barreira. A terra a quem eu pertenço tem sete entradas. Então, a gente poderia sofrer também, como as meninas do... as meninas, o povo do Mundaú, a AirBn, todas as lideranças que tem lá sofreram, sofreram pressões. E a gente... a gente achou melhor fazer uma campanha de conscientização com a nossa comunidade, com o povo que pertence ao córrego e nas laterais das nossas terras, da terra a quem nós pertencemos, colocando faixa, né? Estou muito feliz de ver o Luiz, já vi a AirBn, agora estou vendo, viu o Luiz agora de relâmpos. Viu, Luiz? Estou muito feliz em lhe ver, faz algum tempo que eu não lhe vejo. Pois é, enfim, então nós sofremos o que ninguém acha que sofreu. Nós estamos sofrendo ainda por conta da perca, né? Não foi uma coisa simples, perdemos uma pessoa importante demais para a nossa agricultura, uma pessoa, apesar de só 51 anos, mas tinha uma sabedoria muito grande, né? Uma visão cosmológica que ninguém tinha, né? Que ele passou para alguns, mas de fato a perca nesse momento foi assim muito foi irreparável, né? A maneira como se deu. Nós sofremos assim, estamos sofrendo até hoje, com a pandemia. Estamos aprendendo a lidar com ela, né? Agora há pouco nós estávamos numa reunião de conselho da saúde para definir como é que nós vamos cadastrar as pessoas que estão mais agentes que não são índios, haja vista que a nossa terra, a terra a que nós pertencemos, ela é definida, só tem as famílias mesmo que pertencem aos trocos do senhor Beber. Mas assim, nós temos uma política de fazer de 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 fazer com que de conscientizar o povo a quem nós pertencemos, a casar entre a gente, mas no entanto a gente não impede, não pode impedir. Hoje nós estamos com uma política diferente do que foi apresentada há uns 10 anos atrás, a gente cadastrava todo mundo, hoje nós estamos cadastrando só os índios, porque nós entendemos que daqui a pouco vai ter mais vai ter mais não índios gozando da nossa luta, de todo o nosso empenho do que propriamente os índios. Enfim, nós estamos aí nessa peleja. É realmente lamentável, acho que essa é a palavra para descrever realmente a situação de vocês, a perda, o suicídio. A gente viu que a gente estava vendo na verdade que o contexto da pandemia ele trouxe muito isso, isolamento social, entristecimento, é esse novo. e nem sempre a gente está preparado psicologicamente para lidar com essa situação. Então, realmente, lamentamos pela perda de vocês irreparável dentro da comunidade. E eu abro aqui nesse momento a discussão para os demais membros, para que a gente possa falar dentro desse contexto agora específico após nós ouvirmos a fala da Erbeni, a fala do Itamar, para que o professor Luiz Marcos, assim como o professor Daniel Sá, possam trazer as suas contribuições sobre essa realidade que foi colocada aqui. Eu queria começar com o professor Daniel, por favor. Bom, eu vi a pergunta sobre a questão da história, e aí tem registros também de doenças no período colonial. Tem um registro interessante que o Gerardo de Albuquerque quando dá a expulsão dos franceses no Maranhão, em 1713, ele aporta em Jericoacoara e manda um emissário, vamos dizer assim, para Ibiapaba, para cá, para Ibiapaba, pedindo ajuda dos índios junto com os portugueses e os franceses. E vamos dizer assim, a resposta dos índios da Ibiapaba é que eles estavam acometidos por uma doença e que não poderiam contribuir, não podiam ajudar, não podiam, vamos dizer assim, guerrear junto com os portugueses. Outro detalhe, no geral, na história do Brasil, um dos itens que mais afetou as comunidades indígenas foi justamente as doenças. E outro elemento usado pelos jesuítas para combater os pajés. Então, os jesuítas dizem, ora, o pajé não tem condições de curar vocês dessas doenças, só nós, jesuítas. Então, os jesuítas se utilizaram porque é uma doença europeia, então eles tinham mais contato, mais conhecimento dessas doenças, usado muito para, vamos dizer assim, conquistar e, vamos dizer, interferir na vida das comunidades indígenas, ok? Então, só o registro histórico, aí, outras doenças, também, como ele falou, a peste, então você tem registro nos relatórios de província do Ceará de alguma vacinação, mas isso era muito restrito, então isso era muito restrito para as pessoas da capital, de grandes centros, então a grande maioria da população realmente ficava relegada à própria sorte, porque o sistema, não havia nenhum sistema de saúde, vamos dizer assim, anteriormente, então, quando, e os adeamentos contribuíam para essa mortalidade indígena, porque como os índios viviam, né, numa situação nômade, seminômade, então, quando eles eram aldeados, qualquer doença, ela era disseminada de forma mais rápida, né, e contribuía para a mortalidade das comunidades indígenas, ok? Bom, eu estou falando diante da pergunta, né, que foi colocada aí, falando dessa historicidade, ok? Bom, pela situação atual, aí, quem tem mais, vamos dizer assim, competência, gravarito, para falar, são os colegas aí, que estão convivendo dentro das comunidades que compreendem a realidade concreta. Ok, professor, muito obrigada. Eu passo a palavra para o professor Luiz Marcos para complementar, certo, professor Luiz? Certo. Um abraço, viu, primeiramente, você, Itamar, saudade é grande, viu? A gente vai vencer, certo? Bom, sobre a pandemia, aqui em nossa aldeia, nossa aldeia também, para os parentes que conhecem, ela tem várias entradas, era impossível também fazer barreiras aqui, certo? E o vírus chegou aqui de uma forma bizarra, né? Nossos, teve 11 casos confirmados de indígenas, certo? E três não indígenas, há três meses atrás, desse tempo para cá, não houve mais nenhum contato, certo? Há suspeitas, até eu já fiquei com suspeitas, mas, por Deus, não eram, né? Então, chegou de forma bizarra, porque nossos parentes, trabalhando em hortas distante da nossa aldeia, né? E também pertence ao nosso território, e, através das caixas que chegavam de Fortaleza, essas pessoas pegaram, ou seja, de uma forma inusitada, né? Elas pegaram o vírus e aí contaminaram essas outras 11 pessoas. Aí, uma questão muito complicada, como o nosso, meu parente, Tamar, falou, é porque nós temos aqui, ó, casas que têm duas famílias, em uma, que têm cinco, que têm seis, né? Então, nós, houve uma preocupação muito grande também da CESAI, né? Da nossa equipe médica, de nós lideranças aqui também sobre essa questão, porque, enquanto não há na casa da pessoa, muitos não ligam, né? Mas nós temos nossos pais, que são de idade, aqui mesmo eu tenho, tenho, tenho quatro crianças, né? Então, há sim essa, a gente ficou muito preocupado, né? Pela juventude também, aí, né? Nós recorremos à Secretaria de Asteia Social, né? para doar o carro da própria Secretaria para ir com o alto-falante, divulgando na comunidade sobre a importância da prevenção, né? E foi esse trabalho, nós também, quanto liderança, né? Lutar com muita gente é difícil, mas aí a gente, como a comunidade, a gente tem nosso Conselho de Saúde, temos nossa equipe também médica, a gente lutou e batalhou, e graças a Deus, né? Os casos não permaneceram, né? Tivemos uma reunião, devido a essa alta de casos aqui na nossa aldeia, do CONDIZ, né? Que é o Conselho Distrital de Saúde Indígena aqui do Ceará, devido a essa preocupação, né? E a CESAI também deu o maior apoio, mandando máscaras, álcool em gel, né? Para que não aumentasse o número de casos, e graças a Deus isso não aconteceu, viu? Aí aconteceu somente esses 11 casos, mas houve algumas suspeitas, viu? Como eu estou falando, que até eu estava suspeito, mas graças a Deus que não era, viu? Foi muito bom, né? Toda essa contextualização, o olhar de cada um, seja sobre a parte histórica ou sobre realmente a parte da COVID nos territórios. E assim, mais uma vez eu destaco a importância do núcleo de estudos, certo? Afro-brasileira e indígena está fazendo o papel de aproximar as comunidades tradicionais indígenas e quilombolas da população em geral. Uma dessas ações é esse evento. e nós estamos chegando num ponto final. Então, eu queria que cada um de vocês, em dois minutos, certo? Tentasse passar a sua mensagem final sobre o momento, sobre o evento, para o público que está nos assistindo. Ou seja, seja historicamente dessa importância, qual é a sua mensagem final? E aí, Luiz, já que você continua com o microfone aberto, você pode já fazer a sua fala, tá bom? Então, pessoal, agradecer primeiramente, né, pelo momento, né, de estar reconversando, revendo meus parentes, e um prazer conhecer vocês, né, espero que essa parceria, ela dure bastante, e falar e pedir a Deus, né, que ele abençoe nossos cientistas, nossos médicos, né, que dê muita saúde aos médicos, que estão nessa linha de frente, os enfermeiros, né, que estão batalhando aí para salvar vidas, né, e a mensagem que eu deixo é que que Deus possa abençoar cada um de nós, né, as nossas famílias, de quem está vendo também, de quem está participando, e que é isso, esse momento é muito difícil, nós nunca tínhamos passado por isso, né, mas o mundo vai vencer, e principalmente nós, que a esperança nunca deve desistir, brasileiro, né, nunca desiste também, né, então, agradecer a você, o professor Daniel, meu parente Itamar, meu parente Erbenia, e sim, falar para o parente Itamar que a gente se solidaria, nós enquanto parentes, a gente sente muito a perda do seu povo, né, aqui também houve, também, uma pessoa que se suicidou também parentes, também, e é isso, essa pandemia veio para revolucionar e tomara que ela deixe o ser humano mais humilde, né, e pensando no próximo, né, que às vezes o egocentrismo prevalece, mas esse, talvez, é um dos, é um, Deus coloca no mundo para ver e nós solidarizar, solidarizar o próximo, né, e seguir aquela mensagem que ele deixou para a gente, Jesus, quer amar o próximo como a si mesmo, viu, muito obrigado. nós lhe agradecemos, continue na sala, por favor, tá bom? Erbeni, sua mensagem final, por favor. Erbeni? Oi. Bem, primeiramente eu queria agradecer, né, por esse momento, né, de estar participando desse live juntamente com vocês, pessoas sábias, pessoas de conhecimento, pessoas de luta, nós indígenas estamos de luta, mas vocês também são de luta, né, e outras lutas que podem estar trazendo também a nossa história, pode estar levando também a nossa história para o mundo, né, para outras pessoas que não conhecem, né, e dizer assim, que para nós é mais um desafio, né, que cada vez nós, quanto indígenas, temos nas nossas comunidades, que a gente, juntos, unidos, a gente vai vencer, né, nós estamos vencendo, e seremos vencedor dessa pandemia, né, desse mal que se lastrou no mundo todo, não só nas comunidades indígenas, mas em todo, todo mundo, em toda parte do Brasil, do mundo inteiro, e que assim, para nós, e para muitos, acho que foi um aprendizado, né, a gente poder passar por diversas situações para que a gente possa ser mais solidário um com o outro, né, a gente possa mudar de atitude, muitas pessoas possam ter a convicção e pensar e pensar que o dinheiro não é tudo na nossa vida, né, que o dinheiro não compra a vida, o dinheiro não compra, né, a nossa solidariedade, que a gente possa ter essa consciência e cada um, se não mudou, possa mudar com o próximo, mais humilde, que para mim foi um aprendizado, de muita coisa, né, estou aprendendo ainda com essa pandemia, apesar de eu já ser uma pessoa solidária com o meu povo, com tantos outros, eu aprendi, né, que a vida humana, ela é muito valiosa, e a gente tem que valorizar a cada um, a cada um dos nossos parentes, a cada um dos nossos irmãos, né, nesse momento, e abraçar a causa, e lutar, para que cada um saia leve disso, que a gente possa viver cada vez mais, né, possa, a continuidade da nossa luta, e está deixando muito desejar os nossos momentos de rituais, para a gente, nossos parentes indígenas, né, o Itamar, com parentes de etnia, também, que a gente estuda juntos, né, nós temos um, assim, uma parceria muito boa, né, o Luiz também, né, então, enfim, todos, né, que a gente possa encontrar mais breve possível, né, quando passar tudo isso, a gente possa se abraçar, a gente possa fazer nossos rituais, nossos momentos de espiritualidade, nos fortalecer cada vez mais, que nós somos liderantes do nosso povo, nós precisamos estar fortalecidos para poder fortalecer o nosso povo. Um abraço a todos e a todas, né, e que a gente continue nesta luta, nesta caminhada. Muito obrigada. Continue na sala, tá certo? Professor Daniel? Daniel? Bem, mais uma vez, agradecer, no caso, mais Jesus, né, do, né, do IFCE de Tianguá, pelo convite, para me participar, e me sinto muito honrado em estar conversando aqui com vocês, com as comunidades indígenas, e dizer que é interessante pensar, né, nessa questão das comunidades indígenas como um lugar que deve ser, vamos dizer assim, cuidado, diferente, né, pelas autoridades, e a mobilização, né, de todos para que isso possa acontecer. e me dizer minha solidariedade aí com os companheiros aqui, com os professores, com a comunidade indígena, e dizer que gostaria de convidar, de visitá-los, né, e quando passar mais a pandemia, de poder ir aí nas comunidades de vocês e poder ter um diálogo e aprender com vocês e poder partilhar sobre a história, estudar com vocês sobre a história indígena. Inclusive, pelo tempo, mas, assim, gostaria que vocês pudessem compartilhar os seus contatos para que a gente possa acumular mais ainda, principalmente, na parte das pesquisas, dos trabalhos em parceria, tá certo? Professor Itamar, por favor. Dizer que que o meu pai falava que todo mal produz um bem. E o que eu vejo é que a gente tem que tirar proveito de tudo, não no sentido, assim, eu estou falando no sentido econômico, mas estou falando no sentido de ficar mais forte, ficar bem. então, essa pandemia, ela veio nos mostrar algo que a gente estava perdendo também, que é a família, né? Que é o convívio social entre os seus, e quando eu falo entre os seus, aqui, eu estou falando de muitas pessoas. Até nós, indígenas, nós estávamos já entrando nessa coisa do mundo capitalista de queremos ficar só. E a pandemia veio nos ensinar que só seremos forte se formos plural. Plural no mais forte sentido da palavra. quando ficamos confinados em casas, a gente soube melhor dar valor pequenas coisas que estavam se perdendo. E a pandemia também veio para nos ensinar isso. Sofremos, estamos sofrendo, perdemos pessoas, né? Mas, no entanto, nós temos que tirar algo de bom, como a Arbeni falou, como o meu colega falou, como o Luiz, como o Daniel falou, né? Nós temos que ver também essa coisa da pandemia por outro lado, pelo lado da união. Porque o sofrimento, ele nos permite isso. A gente, pelo sofrimento, a gente ficar mais forte e não mais fraco. Ótimo. Era isso. aulas de vocês, elas foram muito boas, certo? E eu, Elisângela, em nome de todos os IFCs que fazem parte desse evento, das instituições parceiras, certo? Nós agradecemos a cada um de vocês que disponibilizaram o tempo em participar, em trazer essa contribuição, essa colaboração que fica para a sociedade, para esse olhar, esse conhecimento, certo? Esse olhar diferenciado sobre o índio, o contexto panorâmico histórico trazido pelos professores Daniel e Luiz Marco e a realidade trazida pelo Itamar e pela Erbeni. Então, em nome dos Neabis, de Acaraú, Camusim, Itapipoca, Sobral, Canidé, da Uva e da Escola Indígena Tremembé José Cabral de Souza, são as instituições parceiras na organização desse evento. Nós agradecemos a todos vocês e ao público que nos assiste, certo? Para que a gente possa passar por essa situação toda, exatamente, tirando o melhor. As falas de vocês, elas já resumem tudo e eu não vou repetir, certo? Embora seja isso muito importante, que nós sejamos luz, que nós sejamos em solidariedade na vida das pessoas, que elas estão aí, que a informação ela possa chegar e ela chegue da maneira correta, não é isso? Que mesmo distante, nós possamos estar unidos, assim como nesse evento maravilhoso que nós finalizamos. Então, muito obrigada. Nós finalizamos o evento no YouTube, mas eu gostaria que a gente pudesse ficar na sala só um instante, exatamente para essa troca dos contatos institucionais, para que a gente possa estreitar as parcerias, tá certo? A gente, a gente,